Fala pessoal, chegamos, vim coletar hoje a água natural para a gente encher nosso aquário marinho, nosso naninho Estou aqui na praia de Pitimbu, que é um lugar bem afastado, que não tenha muita casa, que não seja muito bem habitado Então a gente vai botar uma água boa, ainda não é a melhor água para se coletar aqui em Pitimbu Mas é a que eu tenho para poder utilizar, mas vou deixar o esquema trabalhar durante um bom tempo Para poder utilizar essa água com os peixes que vão habitar o aquário, tá bom? Então aqui eu vou começar a encher, depois eu volto para mostrar para vocês o resultado São aqui oito galões que eu consegui ir, vazios, para poder encher E olha só o visual bacana, onde eu vou estar enchendo os meus galões, tá? E aí gente, um vlogzinho aqui de última hora, coletei a água Eu estou aqui na praia de Pitimbu, coletei já os oito galões de água Eu estou indo para uma praia próxima chamada Acaú, que é uma praia que tem um teor de matéria orgânica bem maior E é uma água menos salgada, né? Menos alcalina, para tentar encontrar algas bacanas Porque aqui em Pitimbu eu só encontrei caulerpa, aquela caulerpa uva Tinha bastante fragmento de caulerpa uva E tinha um sargaço muito feio, então eu estou procurando aqui outro tipo de caulerpa A gracilária, estou procurando outros tipos de alga para poder colocar nosso aquário, né? Nosso nano Fala aí meu povo, é muito sol Deixa eu pegar aqui a bolsa A gente chegou agora aqui em Ponta de Coqueiro É meio que um distrito de Acaú Vou dar uma olhada aqui no sargaço, nas algas aqui na Cramada E se realmente está legalzinho E aí que viver a gente faz, coleta aqui mesmo Eu estou vendo que não vai ter sargaço nenhum Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, gente Jetta, ruim de alga mesmo, tá? Atualização aqui do vlog, em busca das algas perdidas Eu cheguei na praia de Acaú Quando eu fui estacionar o carro Eu acabei furando o pneu do carro O carro passou em cima de uma ponta de aste de metal e acabou furando o pneu Detonou o pneu Eu tive que urgentemente procurar uma borracharia Foi horrível, 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 horrível Graças a Deus que o estepe estava bom Só estava ruim o pito E aí o borracheiro perdeu a troca Não foi tão caro Em compensação ficou aí um prejuízo agora para mim Comprar um estepe novo para o veículo Que não é meu Estou rindo, mas é nervoso Mas vamos lá, né? Estou voltando para casa Com apenas três tipos de alga E bem pouquinho, um pouquinho mesmo Mas sem problemas Acho que o pior era conseguir a água para mim No momento que dá muito trabalho Eu tenho moto, consigo ver qualquer horinha Passar em qualquer horário Ou até vim amanhã de moto É até mais rápido só para coletar alga Então é isso Eu vou aqui dar uma pausa E aí a gente se encontra em casa agora Estou chegando em Caporã Faço um novo vlog quando chegar em casa Tchau E aí pessoal, gente Já estou aqui em casa Banho tomado Estou aqui com os meus garrafões Então é hora da gente encher o nosso nano, né? Então vamos lá Pronto, está aqui Estou começando agora a encher Vou colocar as mídias biológicas Eu estou usando a da OceanTech A Negative Ion, né? A Nano Rhinx Serve tanto para a água doce como para a água salgada E vou colocar no nosso Samp Está aqui Ó Em breve vocês vão ver o aquário Totalmente montado, gente Esse aqui é o esquema que eu fiz Esse esquema é caseiro Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele E esse aqui é a minha caixa repositora de água doce Como vocês podem ver Ela é bem caseira, né? Estou aqui com o ajudador filhão ajudando Manu, oi Brian Oi E aí pessoal, estou encher a água doce Enchendo o aquário novamente Colocando a água dentro do Samp E fazendo que alguma circulação traga para dentro do aquário Um dos pontos negativos do aquário É que ele não tem um sistema bi-animal, né? Que é o que eu queria que ele tivesse Ele tem apenas uma saída e ele não tem nenhum ladrão Então isso torna a circulação de água bem menos eficiente Agora eu vou estar aqui enchendo para vocês Já que eu já plantei as macro algas Muitas acabaram morrendo Inclusive a caulerpa que eu tanto queria Tinha só um pequeno fragmento Acabei perdendo Mas vamos lá, né? Tentar recuperar essas e ver o que é que dá Oi gente, lá vai mais um pedaço do nosso vídeo aqui Da saga do aquário Ele apresentou novamente vazamento No mesmo lugar E aí eu lavei Seve que ia secar ele novamente Lavei ele todo com água doce Sequei E fui pegar uma Uma lâmina para remover o vidro da frente Para fazer uma nova colagem Porque o silicone estava saindo Então eu quis fazer uma nova colagem Ai meu dedo Mas aí aconteceu o pior Acabou agora trincando O vidro frontal Trincou não, né? Realmente quebrou o vidro frontal E aí agora nós temos um problema Além de vazamento A gente também tem um vidro quebrado Mas Amados que vem para o bem Isso é Apenas um pequeno contratempo Vou aproveitar esse período Vou ter que deixar ele um tempo aqui De molho novamente onde ele ficava Tirei o samp Infelizmente joguei todos os 250 litros de água salgada Tive que jogar fora Não podia armar durante tanto tempo Até porque estava repleto de microvida E muitos fragmentos de alga, né? De macroalgas Então tudo iria ficar com um pico de amônia muito alto E prejudicaria os peixes futuramente Caso fosse colocar novamente Então agora aqui é levar realmente para um especialista Uma vidraçaria competente Onde possa remover o vidro por inteiro Colocar um vidro novo Nessa partezinha aqui E eu vou aproveitar e fazer o que eu sempre quis Que era o sistema bianimal Porque esse aqui não tem ladrão nenhum E a gente precisa de um ladrão Para evitar que por alguma razão O aquário venha a transbordar Então eu vou aproveitar e fazer o bianimal Se chama bianimal Tchau 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 Tchau